Música Neste momento, assistiremos a apresentação do Grupo de Choro da Orquestra Vila Lobos. O Grupo de Choro Vila Lobos é formado por jovens integrantes da Orquestra Vila Lobos, programa de educação musical desenvolvido há 27 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Vila Lobos, na Vila Mapa, periferia de Porto Alegre. O grupo apresentará um repertório variado no estilo chorinho, com violão, cavaquinho, bandolim, flauta doce e percussão. Música 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 Música